Boa noite! Hoje nós convidamos duas colaboradoras da planta do frigorífico de Lins para nos responder algumas perguntas sobre energia, resíduos, produtos químicos, poluição ambiental e entre outras coisas. E elas são a Lourdes e a Ana Beatriz. Muito obrigada pelo convite. Lourdes, então, nós sabemos que no frigorífico é utilizada muita energia no processo de produção. Então, assim, qual o combustível que é utilizado para a geração dessa energia e qual que é o total gerado? Utilizamos o biogás. Temos capacidade de geração igual a 45 megawatts de energia por hora, que é o suficiente para abastecer um município de 300 mil habitantes. E como funciona o processo de geração de energia? Na JBS, o processo de geração ocorre através de fontes naturais, como bagaça da cana, madeira de reflorestamento e resíduos orgânicos. O calor gerado a partir desses elementos transforma em vapor a água presente em tubos localizados nas paredes da caldeira, que em condição de alta pressão faz gerar uma turbina que assina os geradores elétricos. Então, a energia é conduzida até um transformador para ser distribuída para o consumo, enquanto a água é resfriada em um condensador e redirecionada aos tubos da caldeira, para assim repetir o ciclo. Hum, interessante. Ou seja, até nisso a JBS pensa em ser uma empresa saudável para o nosso planeta. Agora, falando um pouco sobre o interior do frigorífico, é muito importante sempre manter a higienização bem feita, principalmente por ser uma indústria de alimentos e tudo mais, né? Então, assim, quais são os produtos químicos usados na desinfecção dos equipamentos? Usamos quatro principais produtos. Detergente alcalino e alcalino clorado, que desinfetam gorduras não carburizadas em áreas onde o alimento passa. O detergente ácido, que remove manchas causadas pelo sangue nos metais dos equipamentos. Sai de cálcio e magnésio, que limpam as incrustações que possam existir nos aparelhos. E o desinfetante à base de quartenário de amônia, que faz a desinfecção por imersão ou pulverização em tanques de estocagem, pisos e paredes. É muito importante saber quais são os tipos de resíduos e ter um conhecimento sobre eles, né? Porque é a partir disso que, na hora da higienização, os funcionários vão escolher os materiais de limpeza adequados para isso. Então, quais que são os principais resíduos que vêm do processo de produção? Os principais resíduos são o esterco do boi, carne, gordura, pelos, penas, sangue e materiais terrosos, pois, devido ao local que os animais vivem, terra acaba vindo presente nos seus corpos. E como vocês fazem o tratamento desses resíduos? O tratamento é um fato que consideramos essencial, pois queremos dar um destino correto e adequado a eles, além de evitar impactos ambientais, como a formação de metano, que é um dos gases do efeito estufa. Assumimos o compromisso de reciclar ou reaproveitar a maior quantidade possível de seus resíduos, para assim reduzir o envio aos aterros e outras destinações. Os materiais com potencial de reciclagem são separados e destinados para as empresas recicladoras. A JBS também mantém parcerias com empresas de compostagem, que transformam orgânicos em compostos que podem ser utilizados, por exemplo, como adubo em lavouras. Os resíduos não recicláveis, perigosos e com risco à saúde, são separados para a correta destinação. Os mesmos totalizaram apenas 1,5% de todos os resíduos no ano de 2020. Os destinos de todos os resíduos gerados em 2020 foram para o aterro próprio, aterro terceiro, compostagem, incineração, reciclagem, reaproveitamento energético, coprocessamento e fertilização, que é uma técnica de adubação que utiliza água de irrigação para levar nutrientes ao solo cultivado. Além disso, a JBS Ambiental conta com uma tecnologia de ponta como aliada no tratamento de resíduos, que é o sistema de rastreabilidade. Nele, toda a documentação dos resíduos da cadeia produtiva é catalogada em tempo real, garantindo o acompanhamento de todas as movimentações, desde a origem até a sua disposição final. Nossa, eu percebo que a JBS realmente investe em tratar seus resíduos da maneira correta, né? Desenvolvendo até tecnologias para se certificar de que isso realmente está acontecendo, e da forma correta que tem que acontecer. Mas e o processo da fábrica no geral? Como isso afeta o meio ambiente? Para diminuir sua pegada de carbono, que vem dos processos produtivos, a JBS adota várias ações. Para reduzir as emissões de gases do efeito estufa, GEE, são realizados inventários anuais das operações da JBS no Brasil desde 2009, geridos atualmente por um sistema informatizado, que permite acompanhar a performance de cada unidade por meio do histórico de emissões ao longo dos anos. Também realizamos a gestão da água. O uso sustentável desse recurso é uma prioridade de todas as unidades da companhia, assim como o desenvolvimento de estratégias e projetos para garantir a máxima eficiência no uso e reuso da água, além de minimizar a necessidade de novas fontes de captação. O compromisso que a JBS tem com o meio ambiente claramente consegue ser atingido, pois a empresa segue produzindo seus produtos com alta qualidade, mas ao mesmo tempo utilizando recursos naturais e fazendo investimento em inovações e tecnologias, como o sistema da rastreadibilidade. Enfim, gostei muito de entrevistar vocês, muito obrigada por nos receber e responder nossas questões com muita transparência. Então terminamos por aqui, uma boa noite e até amanhã nesse mesmo horário no programa do Boi.